Bom dia, família cibiteira do Nordeste, oficial. Tamo junto aí, rapaziada. Tô dando esse quentinho aqui, ó. Mais cibitinha. Ó, quem veio visitar a gente aqui hoje, ó. Criador forte aqui, amigo branco. É nada. Criador forte aqui do São Luís, ó. Duas mais fraqueiras. Trouxe logo três aqui, ó. Ó. Uma, duas, três. Epa aí. Falando assim, galera. Falando maquinário. Bem arrumado. Bem arrumado até hoje pra quebrar a minha aqui em casa. Eu só ando assim, meio maquinário. Ligou o seu do vídeo, rapaziada. Deixa aquele joinha pra nós. Se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, beleza? E não esquece de ativar o sino de notificação pra você ficar por dentro aí da novidade do nosso canal aí. Cibiteira do Nordeste. Tamo aqui na atividade. Vou mostrar pra vocês agora o esquentozinho aqui, viu? Ó aí, cibiteira do Nordeste. Que é assim, ó. Só falta amarrar a gaiola uma na outra. Aê, as buchinhas aqui, dando os cantinhos. O pai tá aqui. Olha. Meu pai tá na atividade. Aqui tá a outra do amigo branco. Aqui tá a minha feminha. Com a dele enrichada aqui, ó. Tá com tempo, viu? Tá enrichada a gente ali, ó. Você deu uma separaçãozinha aqui na gaiola. Porque se deixar, ela pega na perna, né? Já pegou na perna da fêmea do EV, ela não abriu. Ó. Essa fêmea é louca, mano. Boa é ela de cara, né? Tá cantando pra brigar é com ela mesmo. Minha feminha aí de quase tarde. O pai tá aqui querendo pegar a outra. Não tá conseguindo. Olha. É assim, viu? Tá enrichada aqui, ó. Tá enrichada aqui, ó. E a outra minha que tá mais fria, a perna branca, tá ali, ó lá. Tá mais distante. Esquentuzinho aqui, viu? Esquentuzinho. Esquentuzinho.